Fechando o nosso programa do dia 15 de março de 1954 Gostaremos aqui de deixar um abraço tão apertado para os nossos ouvintes e telespectadores E também deixamos aqui uma homenagem a nossa querida Estação Primeira de Mangueira Uma boa tarde Quem foi que disse que laveu na mangueira? Mas não faz samba pra me incomodar ninguém Vamos parar com essa bobeira Que vem lá da Estação Primeira Quem é tchusama como quem? Vamos parar com essa bobeira Que vem lá da Estação Primeira Quem é tchusama como quem? A gente reclama da fiesta E lampe a ferida pra poder samba A gente batalha o ano inteiro Dora o Rio de Janeiro Pede a hora de rebolar Vamos parar com essa bobeira Que alegria não tem hora Que tristeza não tem lugar Vai se embora de fininho Pra nem cama da ninguém Vai se embora de fininho Pra nem cama da ninguém Vai se embora de fininho Cachaça se tem outro pessoal Montar o alicerce do samba Se sabe disso quem é pamba Não tem nem mesmo como negar Vamos parar com essa bobeira Que alegria não tem hora Que tristeza não tem lugar Vamos parar com essa bobeira Que vem se arranja outra lei Que me não dá pra ir Eu já tava conversando lá com o seu inquilino Da dona Josefa? Esse rapaz do Saracai Que eu vou acordar de me dizer Que ele nasceu lá na mangueira E não fica me dançando E se sabe de pé só Eu, hein? Vai se embora de fininho Pra nem cama da ninguém Vai se embora de fininho Pra nem cama da ninguém Vai simbá, não te finir Tamim como banim Vai simbá, não te finir Tamim como banim Vai simbá, não te finir Tamim como banim E aí E aí